Fala tio, mais uma vez aqui, mas nem pergunta, é mais em relação ao que o senhor falou um pouco mais cedo na live sobre questão de inveja, sobre as pessoas da palpite, né, sobre o que você tem que fazer com o seu dinheiro o que você quer comprar, qual moto você quer comprar, principalmente falar pra você pegar uma moto menor e eu passei, na verdade eu tô passando por isso, nesse exato momento, acabou vindo à mente que eu fui comentar com a minha família, eu vou ser bem breve, fui comentar com a minha família, amigos próximos próximos mesmo, que eu considero, eu tô com a família, e a primeira coisa que eles me falaram quando viram a moto que eu mostrei, eu tenho, não por me gabar, mas por querer compartilhar com o próximo a minha conquista Sim Pessoas de família Falaram Ah, compra uma moto menor, compra uma 160, uma 200 cilindrada Você não precisa disso Essa moto é cara pra manter E eu vou falar pra você, tio Eu fiquei me sentindo culpado de querer comprar uma moto que é dos meus sonhos, entendeu? Mas mesmo assim eu vou comprar, e dane-se pra opinião ali, mesmo que ela seja de família Pelo menos isso foi o que eu entendi quando você explicou a sua situação aí na live Um abraço aí Gabriel, lindão, deixa eu te explicar Vamos lá, agora eu tenho que ser um pouco Por isso que eu, cara, como é difícil acessar muitas pessoas, porque cada um interpreta de um jeito Eu me preocupo muito, porque eu tô falando, você é um jovem, tá Gabriel? Você é um rapaz Você é jovem E eu preciso, você é um, você deve ter o que, uns 30 anos? Que idade você tem, Gabriel? Me fala aí, por favor Escreve aí no chat, no WhatsApp, que idade que você tem, lindão Por favor, escreve aí no WhatsApp, que idade que você tem Eu me preocupo, porque eu tô falando pra muitos jovens e muitas pessoas E eu sei que cada um interpreta de um jeito Então eu fico com medo de falar de um jeito E a pessoa fala, ah, isso mesmo, vamos revolucionar, quebrar tudo Isso mesmo, todos essas pessoas, o que vale mais é a minha ideia E tá tudo certo É, faz o que tu queres, pois é tudo, dá a lei Dá a lei Calma, Gabriel Você tem 23 anos, lindão Vamos lá Eu tenho 46 Eu fiz 46 Eu comprei minha primeira moto zero com 40 Lembra que eu chutei o Paulo Barraca? Comprei duas Comprei logo duas Por quê? Porque eu juntei dinheiro Planejei Comprei duas logo de vez Duas porradonas Por quê? Eu podia ter comprado uma moto de baixa cilindrada No decorrer dos anos Podia, mas eu escolhi comprar Minha primeira moto zero Ela tinha que ser de alta cilindrada Eu escolhi isso Então eu comprei duas Que foi a Vestron e a Harley Duas Mas eu tive um monte de moto velha Um monte de moto usada Motos boas Motos um pouco mais novas Mas todas usadas Foi uma opção minha Tá? Hoje eu não compro moto usada A não ser pra coleção Moto usada, velha, é pra coleção Tipo, vou botar na coleção Tipo, eu tenho algumas motos Que eu fiz um vídeo Que eu postei ontem As motos que eu quero botar Na minha coleção de motos Moto velha, velho Aquelas motos velhas mesmo Que eu só quero ter por ter Porque eu trabalho Feito cachorro pra isso Mas não tenho ainda essa coleção Mas eu vou ter Mas você tem 23 anos, Gabri Então preste atenção Você é jovem Jovens têm merda na cabeça Ah, tio Chico Você tá me ofendendo Não Eu te garanto Quando você tiver minha idade Você vai falar Putz, eu tinha muita bosta na cabeça Você tem merda na cabeça agora Isso mesmo Vou comprar o que eu quero E dane-se Mas se é seu pai Sua mãe Uma pessoa que tá preocupada Com você, Gabi Ouve o que o tio tá falando Eu tô falando com muito carinho E amor Às vezes Essas pessoas Elas sabem da sua vida Melhor do que eu Que não sei o que passa Na sua vida Você pode ter Alguma dívida Você pode ter Alguma questão financeira Você pode ter Um objetivo maior Você pode estar estudando Você pode ter Uma faculdade pela frente Alguns desafios financeiros Pela frente E que uma moto Pode destruir Esse desafio financeiro Só pelo fato De você alcançar Esse objetivo agora Então Muitas vezes As pessoas Elas nos colocam Pra baixo Pra nos preservar E a gente não entende Isso na hora A gente entende Isso como Pô, tá querendo Me atrapalhar Tá querendo É Acabar com o meu sonho Não foi isso Que eu disse aqui O que eu disse aqui Foi o seguinte Eu Não preciso Da opinião de ninguém Porque eu Já estou pleno Só que eu tenho 46 anos, Gabi Eu tenho dois filhos Eu tenho 46 anos Eu sustentei família Por Muitos anos Eu sustentei a minha Minha família Minha base Minha mãe e meu irmão Por muitos anos E eu abri mão De algumas coisas Por isso E tá tudo certo Meu irmão hoje É um cara Independente Bem Tem os filhos dele A família dele Minha mãe tá bem Mas eu Eu fui a base Dessas Dessas duas pessoas Por 10 anos E eu abri mão De algumas coisas Isso me Me atrasou Em algumas coisas Mas eu Hoje eu vejo Meu irmão Um homem Que tem a família dele Tá tudo certo Graças a essa Nós Estávamos juntos Lá nessa Pobreza toda Que a gente viveu E eu tá ali Trabalhando pra poder Sustentar a família Hoje Eu já passei Por tudo que você imaginar Já devia cartão de crédito Já tive meu nome Sujo por 5 anos Eu já fui um monte de cagado Fiz consórcio Recentemente Cara Eu fiz muita bosta E hoje Já há algumas Pelo menos Há uns Sei lá 10, 15 anos Eu tô com a vida Não Desde que meu Filho João Nasceu Minha vida Melhorou muito Sabe Meu filho tem 11 anos Eu vou botar aqui 10 anos pra cá Minha vida melhorou muito Depois que o meu filho João nasceu Meu filho é uma bênção Na minha vida E E eu sempre Melhorei Minha vida melhorou muito Então Hoje Eu tô muito pleno Diferente de um jovem De 23 anos Eu com 23 anos Eu tinha merda na cabeça Eu fiz muita cagada Eu com sua idade Eu comprei um Fiat Premium Destruído Que eu nunca consegui usar Eu já contei essa história aqui Eu gastei dinheiro Comprei um carro Uma bosta Porque eu enfiei na cabeça Que eu queria comprar Essa porra desse carro Comprei e quebrei a cara Minha mãe disse assim Pra que você vai comprar esse carro? Chiquinho Pra que você vai comprar esse carro? Chiquinho Eu disse porque eu quero Porque eu trabalhei feito cachorro Porque eu quero Comprei e me dei mal Quebrei a cara E minha mãe tava lá Me dizendo Ó Alertando Você entende, Gabriel? Então Muito cuidado Com a sua interpretação Você pode estar interpretando Que essas pessoas estão Querendo lhe boicotar Ou lhe botar pra baixo Na realidade Elas estão te preservando Tá bom? E às vezes Quando a gente é jovem A gente não consegue discernir O que é preservação E o que que é Botar pra baixo Eu digo pra você Pode ser Que essas pessoas Estejam te preservando, Gabriel Tá? Então tire da sua cabecinha Eu hoje Eu digo pra você Hoje com a idade que eu tenho Que eu ainda digo Que eu ainda tenho Muito que aprender Mas hoje eu estou Rodeado por pessoas Que me apoiam Tipo Eu não preciso Dar aprovação delas Mas assim Tudo que eu faço Eles me falam Algumas coisas Por exemplo Edu falou assim pra mim Todos os meus amigos Sabem dos meus planos Das coisas que eu falo Mas eles falam E aí? Mas você não vai ter Esse problema Isso não vai lhe apertar Não, não vai Eles me perguntam Eles me questionam E aí a Du falou assim Quando eu peguei a minha moto A última ele fez Agora quietou o facho Acabou, né? Chega É assim, entendeu? Então Eu tenho esses amigos próximos Que eu falo essas coisas Mas eu não preciso Da aprovação deles Mas eu falo Porque eu quero Ouvir o ponto deles E isso Hoje eu tenho O senso Do discernimento Pra poder entender O que que é Pra botar pra frente E o que que não é E eu As pessoas que eu me envolvo Que eu considero Como amigos Elas nem fazem Esse Esse tipo de avaliação Porque as pessoas Que faziam isso Nem fazem parte Mais da minha vida Então pra quem Tá me assistindo Muito cuidado Pra não interpretar Tudo que eu tô falando aqui Como tá valendo tudo Viu, gente? Faça o que vocês quiserem Realizem seus sonhos Negativo Sonhos Eles são realizados Com o tempo A vida é longa Pra muitas pessoas Ainda mais pra você, Gabriel Que é jovem 23 anos, cara Você tem toda a vida Pela frente Estude Trabalhe Planeje Suba a escadinha Comece com a moto menor Vai subindo Eu comecei com a moto menor Aí você vai, ó Planeja Planeja Quando você estiver bem Você diz, ó Tô bem Tô formado Não sei se você tá formado Paguei meus estudos Beleza Alcancei meus objetivos Beleza Check Paguei tudo Que eu tinha pra pagar Agora sobrou essa grana aqui Que eu posso fazer Uma realização de um sonho Pode ser comprar um videogame Pra você que tá me assistindo Que gosta de videogame Comprar um Playstation 5 Pro Que todo mundo diz Seu trouxa Vai comprar um Playstation 5 Pro Dane-se Sobrou dinheiro Pagou tudo Tá tudo certinho Você tá Tudo redondinho Comprar seu Playstation 5 Mas se você tá devendo Faculdade Tá com dívida De cartão Tá todo encalacrado Tá com dificuldade financeira Pra que você vai comprar Porra de Playstation 5 Pega um Playstation 4 Que ainda tem muito jogo bom Pega usado E é assim Não precisa deixar de comprar Mas pega Começa devagar, pô Isso serve pra moto Serve pra carro Serve pra vida Serve pra qualquer coisa Tem coisas mais importantes Do que Realizar Realizar o sonho Então Devagar gente Tá bom Pra não ficar falando aqui De um jeito E vocês tomarem o que eu falo Como a verdade de vocês também Não Essa é a minha realidade Hoje eu tô pleno Tá Hoje eu tô pleno Hoje eu tô realizando As coisas Mas Eu demorei muito pra realizar Tá bom Um beijo Gabriel Espero que você entenda Tá bom lindão As notícias Sem vão Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe se dá pra comprar O mundo gira tão depressa Respira fundo Lembre-se Da regra de três passos Pra não se lascar Respira Preciso da moto Não como manter Preciso de ela agora O manual do TG pode te salvar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu consigo manter Eu preciso de moto agora O boleto vai chegar Esqueça o que passa Nada no celular A notícia Lembre da parcela Que vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre sempre De quem vai pagar Faça um favor Pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre das três regras O manual do TG chegou Pra não se lascar Respira Preciso da moto Eu vou manter Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu preciso manter Eu preciso da moto agora Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Eu preciso da moto Oh 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 Amém